Olha aí, o Foden recuperou, já deu bola no Messi, Messi adiantou a bola, deixou o Kulimba ali pra trás, é só ele e o goleiro Messi, cara, cara, puxou pro lado, bateu colocadinha Messi, golaço Messi ganhou na arrancada, com toda tranquilidade, bateu no canto do goleiro chapado Confira de novo no replay, ele sozinho, com todo o nervosismo do mundo Pra fazer um belo gol, Lionel Messi Extrema categoria aí do argentino, melhor jogador do mundo, Lionel Messi E salve, salve galera, a Breezy aqui na área de volta, trazendo mais um vídeo do eFootball Estamos aqui na conta do meu amigo Guinho, que me emprestou essa conta aqui pra fazer a gameplay do menino Messi POTW, destaque da semana O Messi aí veio com o overall 96, né, veio muito bom aí, o Lionel Messi Vamos ver o que ele é capaz nessa gameplay, né, esse menino Lionel Messi aí Ganhou o prêmio The Best, The Best o melhor do ano aí, graças ao título da Copa do Mundo, né Jogou muito, levou a Argentina nas costas e mereceu Vamos lá pra sua fichinha, Lionel Messi é armador criativo, 90 em todas as proficiências Jogo de meia atacante, SA, centro avante, ponta direita Destaque ali em sua ficha pra way Controle de bola, drible, condição firme, tudo de 90 Finalização alta, 91 86 de aceleração Equilíbrio 90, forma física estável Não chuta, né, com as duas pernas O Messi tem um toque duplo, efeito de longe Controle de cavadinha, folha seca, precisão de distância Chute de primeira, passe de primeira, passe de profundidade Especialista em pênalti e liderança O Lionel Messi Parece uma carta boa, vendo assim, a primeira vez Mas vamos ver na gameplay do que ele é capaz, né Adversário aqui encontrado, galera Vamos ver aqui os uniformes pra não confundir, né Vamos colocar o adversário pra jogar de amarelo Vamos jogar aqui de cubro negro, do Mila E agora, vamos descobrir na gameplay O que é capaz do menino Lionel Messi Galera, eu esqueci de colocar o som da narração E aí eu vou colocar uma musiquinha de fundo Não vou comentar a partida, porque tô com a garganta um pouco limitada E se eu ficar forçando, infelizmente Não vai ter garganta pros próximos vídeos Então espero que vocês entendam Eu vou deixar aí uma musiquinha de fundo bacana Pra vocês irem curtindo aí toda a movimentação Tudo que o Messi desenvolveu aí durante a partida, beleza? Também peço pra você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Esse canal, né, tá aqui se encontrando pela primeira vez no canal Inscreva-se no canal, faça parte do nosso canal Deixe seu likezão, compartilhe esse vídeo com os amigos E tamo junto Fica aí agora com a gameplay do menino Messi Fica aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal